Não se preocupe, subjetos! Depois de alguns bons olhos, todos vocês vão ver no meu caminho! Boa sorte! 5, 4, 3, 2, 1, a batalha começou! O que eu preciso disso? Primeiro Blush! Primeiro Blush! Primeiro Blush! Primeiro Blush! Eu precisava disso! Eu vou acertar! la 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 la... tá pegando flamo bicho Ah 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 Morri Vai Pega o meio Ele consegue Vou pegar um cauteiro agora aqui Vai cair um pouco que ele me vem Vamo 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 Pega a c** Pega a c** Pega a c** Ai Ai De novo Que raio Ah não Eles não tem Ashe do... Ê, cara, deixa eu ficar... Boa! Cai, sai, 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 sai... Essa mieta invocada comigo, mano! Carai! Ah, deixa eu entender... Eu não vou jogar a frente, eu não vou jogar a frente. Ô carai, nossa, tô mesmo na boca aqui agora. É que só a Tyra tava ali pra prender. Caralho, meu Deus do céu. Ai, caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Ah, acho que tá levando o carro lá de boa. Acho que o cara esqueceu do carro. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Sempre aprecio sua ajuda. Caralho, caralho. 15 segundos remaining. Aí! É? É, essa partida até que tá boa. Acho que vamos ganhar, só manter o hit. É, já tá rolando uma resiliência já, pra não jogar ninguém com a bola. Será que se eu ir correndo de novo no mesmo lugar eu consigo fazer mais uma daquela? Um double kill inicial assim? É, esse ele tá fácil. 5, 4, 3, 2, 1. Só tem que tomar cuidado. Não sei o que foi. Eu demorei. Ai, não vai me jogar pra fora. Uia! Olha o Sky. Ah, eu tava sem bomba pra jogar ela, que droga. Ela foi seca, olha o sangue nos olhos. Caramba, os caras tão na nossa base. Me! Que isso? O chest tá bem minhado aqui. O doido 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 doido. Mano, eu vou morrer porque eu tenho que cair. Uia!! Hahahaha! Fogging. 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 Fogging, que culpinho? Fogging. Fogging. Caralho mano. Vamos lá... Fogging. Dando de novo... O que eu tenho que parar é de morrer. Isso, eu tenho um lugar errado. Ah, ele está vivo. O que eu tenho que parar é de morrer. Matei ele. Uh, doble kill ainda. Eu estou feliz, estou desangado. Deixa eu comprar um rasinho de vida para entrar. Vai lá, Victor. Vai lá, Victor. Um, dois. Boa, Victor. Dê-lhe ajuda. O que eu tenho que matar agora? Eu tenho que matar agora. Nossa, que dano. Ai. Já morri sete vezes. Caralho. Estou morrendo muito. Parar comigo. Não, 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 não. Vou morrer. Não, não. Não. Não, não. Não. Ele vai matar. Meu Deus. O inimigo está matando os inimigos. Maldamba foi pra gente Ah, não foi, sabia que levou Ah, me ganhou essa primeira morte Eu não posso fazer isso ainda Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Porra, carrosa Aperto Me rasmo a janela Oh, carrosa Oh, carrosa Isso é muito ruim Vamos lá, vamos lá Agora é só pegar Acho que pegar é um pouco mais fácil Eu não vou pela esquerda não Porque já ficou manjado Esse cara já vai ficar mais ligeiro comigo É, até que não tá tão ruim assim Tá, tá uma bosta Tem que melhorar a escadeia aqui Tô fora de farm É o que dá pra ficar jogando outros joguinhos Fiquei brincando aí com os joguinhos da team Agora tô... Faladinho Festa Por aqui agora Vou dar um turno É, a gente tá foda É, a gente tá fazendo um trampo Nossa, mano, que isso É, a gente tá fazendo um trampo Nunca é o cara... Ai, eu vi! Morri, que droga! O cara parece duro do nada, mano! Eu acho que agora é dominar o botão. Só tirar a Ashe. Opa! 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 É, acabou, pessoal. Acho que a Sky vai ter a melhor jogada. Ela matou um monte lá. Eita, foi uma damba! Vamos ver aqui que... Uma dambia tem. Ai, eu ajudei! Vamos ver aqui como terminou as palpações. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o chat, né? Quer dizer, tem que falar alguma coisa. Deixa eu falar pra ele aqui. 18... YouTube! Ai, pessoal! Oh, caralho! Sempre escreveu do jeito errado. É, meu dano foi muito medíocre. Muito baixo. Eu tenho que melhorar, hein? Ah, eu até que fiz bastante kill. Pelo menos, participei bastante de eliminações. Nossa Senhora! Tem alguém muito bravo comigo. Olha só, gente! Tem gente muito chateada aqui, hein? Olha, tem um fãzinho aqui já. Alguém que assiste meus vídeos. Bom, pessoal. É, foi isso mesmo. Uma partidinha aí de 15 minutos. Beleza? Obrigado aí a todos que assiste. Deixa um like aí se inscreve se não é inscrito. Aquela medingagem padrão de todo mundo do YouTube. Valeu! Falou! Abraço aí a todos!